Quem deixa a naufragação, lava as mãos, não pode estar aqui, nossa nação, mudança só em ano de eleição, de terno aliciando o povão, chega! A voz do povo é tema pra canção, gigante adormece dessa nação, chega! É preciso mudar, é ter a cara pintar de novo, a gente é quem manda, minha canção é como um mantra, tô cansado de pilantra, Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo, você é quem decide, se quer rir ou ficar triste, vai meu povo desencantar, acorda Brasil, mudança só em ano de eleição, De terno aliciando o povão, chega! Chega! A voz do povo é tema pra canção, gigante adormece dessa nação, chega! É preciso mudar, é ter a cara pintar de novo, a gente é quem manda, minha canção é como um mantra, tô cansado de pilantra, Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo, você é quem decide, se quer rir ou ficar triste, vai meu povo desencantar, Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo, a gente é quem manda, minha canção é como um mantra, tô cansado de pilantra, Há quem queira mudar, mas há quem queira roubar de novo, você é quem decide, se quer rir ou ficar triste, vai meu povo desencantar, acorda Brasil, é isso!